Se não tem convívio por que ser Moscou E com a malandragem você vacilou Pilantragem é louco quando viu os furadou Agora sustenta o parque e cobrança chegou Então não fique em choque porque nós custou A sua pilantragem de longe nós resistou Malandragem avistou no rap e cobrou Nem vem bater de frente suas teses nós ganhou Tá o mandado do caralho tá de chapéu atolado Nem se chega aqui no coito que o salve já foi mandado Lá de dentro pelo rádio que os irmão nós deu a tese É sem convívio aqui na norte lá na sul e na oeste Os louco tão na febre que o aval já foi dado Sem conceito sem respeito pelo errado É cobrado de longe escuta os balaços Quebrado mas enfrojado fita amarela Corpo estirado os almas sem topos dormindo em calça Maceió criminal city onde os pilantra Gela na mira do quebra osso sustenta Os vapor na reta então se liga aí parceiro E vê quem cê chama de mano De dez nove no perrengue vai deixar você falando Quando cê tava na tranca quem trincou contigo Uns três não preciso citar nome Tu sabe eu também sei Confiança por aqui por incrível que pareça Gera tua própria cova ou vários anos de sentença Vixe é muita treta com os pilantra Não esteja que na hora da cobrança Os meninos cheguem e alvejam Não consta papo torto onde habita a bandidade Papo é reto no moldão principalmente Atrás das grades colando na humildade Mano PK e 3R pra pilantra Não tem pano Gangsta Rap Nordeste Gangsta Rap Nordeste Gangsta Rap Nordeste Cê não tem convívio porque cê moscou E com a malandragem você vacilou Pilantragem elou quando viu os furadou Agora sustenta o paque e cobrança chegou Então não fique em choque porque nós custou A sua pilantragem de longe nós resistou Malandragem avistou no rap e cobrou Nem vem bater de frente suas dez nós ganhou Já deu várias mancada o seu corre é rosa Matizado na quebrada quando não vacila moscas Sabe que o mundo da volta e nós se tromba algum dia Para de ser falador e deixar de pato e paria Bota os dois aí na linha pras ideias vai entrar Tudo no regulamento aqui o crime vem cobrar Os pregos vai gelar lá na meia dos furadou Calarico e chimiova por aqui não se criou Já de um pai a já pinou Tarado nem se fala é uma raça miserável Essas pragas lomba errada Não tem velha nas parada e não olha tava estampado O apento de mão já foi mal intencionado Só malícia eu já ganhei zero Ruela do caralho é isso mesmo que eu falei Nem venha tirar do altário Tô mesmo revoltado cada ideia sofrida Tô cheio de pela saco velho Fique de rapariga nem venha causar intriga Sabe que o bagulho é doido O maldito é o homem que confia no outro Raco olha aí parceiro e vê quem já somou com tu O rétimo velho pode mandar tomar no c** É no rosto que eu vejo toda a maldade Inimigo que é moçã e quer me ver atrás das gade Não pago de covarde se chamar eu tô aqui O 3R se garanta que nós tésimo fique Cê não tem convívio porque cê moscou E com a malandragem você vacilou Pilantragem louco quando viu os furadou Agora sustenta o paque e cobrança chegou Então não fique em choque porque nós constou A sua pilantragem de longe nós registrou Malandragem avistou no rap e cobrou Nem vem bater de frente suas tés nós ganhou E aí